Olá, pessoal! Olá, terceiro ano! Já começamos o nosso livro, né? Ou nós iremos começar o livro e estará no terceiro ano. É a terceira vez que vocês têm contato com o livro, vocês já conhecem os personagens. E a unidade 1, nós iremos tratar do tema My Family, Minha Família. Como vocês já viram, já no primeiro ano, então nós vamos reforçar mais alguma coisa. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo para poder auxiliar vocês no estudo em casa, já que estamos em isolamento social por causa do coronavírus, né? Nós temos que ficar at home, né? Em casa. Stay at home. Fica em casa, tá, gente? Nós temos que ficar em casa e fazer as atividades em casa. E para ajudar os pais de vocês a auxiliarem nessas atividades, eu resolvi gravar o vídeo com aulas. Para ficar um pouco mais fácil, apesar da distância. Eu sei que muitos têm dificuldade de estar auxiliando vocês. Muitos pais têm dificuldade de estar auxiliando vocês. Então, muitos dizem que não entendem nada, não tem como. Ajudando outros, já ajudam mais. Então, eu achei melhor, gravando o vídeo, as vídeo-aulas, poder auxiliar vocês juntamente com as atividades que a escola irá enviar para que vocês façam, tá? A minha é uma novidade. Primeira vez que eu estou tentando, né? Editando esses vídeos. Já tinha feito outras vezes, mas agora com mais aulas, mais turmas, mais assuntos. Então, assim, nós iremos aprender juntos, ok? Então, nós vamos começar a nossa aula, né? Vamos começar, né? Vamos começar, revendo o vocabulário e acrescentando mais algumas palavras do vocabulário sobre family, sobre família, ok? Então, vamos assistir o videozinho que eu preparei para vocês. Então, here we go! Hi, there! Let me introduce my family! She is my grandmother She is my grandmother He is my grandfather He is my grandfather She is my mother She is my mother He is my father He is my father She is my father He is my brother He is my brother She is my sister She is my sister He is my uncle He is my uncle She is my aunt She is my aunt He is my cousin He is my cousin She is my cousin, too She is my cousin, too My family Come here, terceiro ano Agora, nós iremos assistir uma musiquinha sobre family Para poder reforçar um pouco mais sobre o assunto family Depois, nós iremos ver um vídeo que fala sobre colors Que são as cores Outro assunto que também nós já vimos Nós estamos revendo Ok? Here we go! Mom, dad Mom, dad Mom, dad Mom, dad Brother, sister Brother, sister Brother, sister Brother, sister Grandma, grandpa Grandma, grandpa Grandma, grandpa Grandma, grandpa I love my family I love my family Oh, yeah Yeah, I do I love my family I love my family Oh, yeah Yeah, it's true Mom, dad 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 Grandma, Grandpa Grandma, Grandpa Grandma, Grandpa Grandma, Grandpa Grandma, Grandpa I love my family I love my family Oh yeah Yeah I do I love my family I love my family Oh yeah Yeah It's true No livro de vocês na page 80 página 8 Nós trabalharemos com a mistura de cores, né? and red amarelo e vermelho make orange fazem laranja, a cor laranja Então nós vamos assistir um outro videozinho falando a respeito disso, né? Uma cor que junta com a outra que forma uma outra cor secundária, ok? Here we go! English Singsing Color Red The color is red Blue The color is blue Red and blue Blue Purple Red and blue make purple Yellow The color is yellow Blue and yellow Green Blue and yellow Blue and yellow make green Blue Blue Yellow yellow, orange, black, red, the color is red, white, the color is white, red and white, pink, red and white make pink, black, the color is black, white and black, gray, white and black make gray, orange, the color is orange, black and orange, brown, black and orange make brown, red, pink, white, gray, black, brown, orange, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, red, orange, yellow, green, blue, blue, indigo, violet, these are rainbow colors. Review Color Mixing Red Blue Purple Blue Yellow Green Green Yellow Green Yellow Red Red Yellow Blue Blue Black Red White Pink White White Black 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 colors red orange yellow green blue indigo violet rainbow um